Oi, gente! Meu nome é Fernanda Selingado e hoje, no Cozinhando com a Nutri, vou preparar uma crepioca. Mas uma crepioca é diferente, gente! Vai ser um lanchinho maravilhoso! Então, vamos lá! O que a gente vai precisar? Ovo. Nós vamos quebrar aqui um ovo. Duas colheres de tapioca. E bate. Prepara a crepioca normalzinha. Vou colocar até mais uma colherzinha, pra ficar um pouquinho maior. Ótimo! Agora vamos aqui ligar... O fogão, pra gente poder aí fazer a nossa crepioca. Coloca um pouquinho, tá? Um fiozinho de azeite. E na crepioca eu não coloco nada. Sal, nada disso. Por quê? Porque depois a gente vai colocar no nosso recheio, pra quem quiser. No máximo, gente, quer colocar alguma coisinha pra dar um gostinho? Coloca então uma pimentinha do reino. Ai, gosto de orégano, ferro, gosto de qualquer coisa assim? Aí coloca também. Agora sal, sal, não indico. Colocar uma pimentinha que fica gostoso, saboroso. Aqui... Aqui... Vai esquentando... Tem que ficar bem quentinho... Pra não grudar. Pra não grudar. Colocar... A minha crepioca no prato. E o que que eu vou fazer aqui? Rechear. No meu caso, eu tô colocando aqui, gente, folhas de espinafre. Que fica uma delícia. Tomate. Tomate. Tomatinho. Cebola. Vocês podem variar aí o recheio. No meu caso, eu vou colocar o quê aqui? Vou colocar ricota. Que eu acho muito saboroso. Então eu vou colocar ricota. Você pode colocar queijo branco. Você pode colocar um franguinho desfiado. Você pode colocar carne. Você pode colocar até um ovo mexido. Vou regar aqui com um pouquinho novamente de azeite. E vou fechar. Olha aqui, gente. Que delícia. Ficou o meu lanchinho de crepe, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.